Boa tarde, pessoas. Pessoal, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou o Youkai. O vídeo de agora é o Filosofia Viva. Bem, desse sistema aqui do Filosofia Viva, Filosofia Comportamental, Pensamento Cultural, eu só pensei até esse. Então, eu não sei se ele vai ter um anexo. E também, logicamente, é um sistema aberto, vai ter outros anexos, provavelmente, alguma vez, alguma hora, de outros vídeos. Que podem ser lançados dos outros, enfim. Pode ser emocional, pode ser racional, ou do Filosófico. Posso lançar anexos, remodulando, reformulando, mexendo em alguma coisa. No caso do pensamento que eu vou fazer agora, é o Pensamento Cultural Científico. E ele fecha o sistema. Eu vou fazer um vídeo de apresentação depois pra... Bom, ele vai sair depois, mas ele é meio que aquilo que apresenta o sistema inteiro, porque eu fiz invertido, como eu sempre faço. De um modo ou de outro, daí eu apresento os momentos de cada parte do sistema. E para ele apresentar um pouco a ideia inicial do sistema. Enfim, que é uma ideia espontânea, mas eu apresento lá. No caso desse vídeo de agora, com o Pensamento Cultural Científico, é o seguinte. A gente viu... A gente viu... Eu fiz anteriormente o Pensamento Moral. O Pensamento Moral, ele condiciona a gente em qualidades e significados. Desdobrando-se moralmente, a gente vai ter o político, que vai dar os contratos, as leis, as regras, tudo aquilo que fundamenta as relações humanas no sentido de justiça e liberdade. Tudo isso no campo político, no pensamento cultural político. Regulando as relações humanas. No econômico, é a expansão do corpo. Onde a moral, as qualidades e os significados, eles começam a acumular e destonar, né? E desequilibrar a liberdade e a justiça do político. Digamos que, num campo ideal, essas coisas não acontecem uma em consequência da outra. Acontecem planificadas. Algumas coisas acontecem de maneira política, algumas coisas acontecem de maneira econômica. Quando acontece de maneira política, tem certas características. Quando acontece de maneira econômica, tem outras. Nas relações humanas, é muito mais comum, praticamente 99, alguma coisa, tipo 99,9% econômico. Liberdade e justiça é uma utopia, não que não seja alcançável, mas é como se fosse uma ilusão. Como se fosse uma coisa distante, um conto de fadas, um sonho. Na prática, não tem. Assim, muito pontualmente, em momentos pontuais, relações pontuais, existe. Em macro, como sociedade, nem lascando. Mas nem lascando mesmo. Então, pensamento econômico é complicado. Ele dá um significado muito importante para o acúmulo com empatia, junto com a emotividade, que faz com que a gente tenha uma valoração econômica em relação ao outro. Ou seja, possuir a vida do outro, no sentido de manter a vida do outro, em posse de dignidade. É uma espécie de, você começa a ceder ao outro, através do seu egoísmo, liberdades ou justiças. É como a gente funciona na realidade. A gente cede ao outro porque a gente quer que a realidade tenha uma moral específica, uma qualidade e um significado específico, e um contrato onde a liberdade e a justiça são reguladas, e eu tomo posse da liberdade e da justiça como indivíduo, e aí eu distribuo. Então, tem um ponto de hierarquia. O pensamento econômico tem hierarquia, o pensamento político não tem. Se tiver hierarquia e eu tiver mais do que o outro, ou pensar que tenho mais do que o outro, ou acreditar que eu tenho mais do que o outro, é econômico. Mesmo que eu esteja fora de uma boa ação. O econômico não necessariamente vai ser usado de maneira negativa. Ele só vai ser usado de maneira onde eu existo, de maneira mais qualitativa que o outro. Qualquer que seja o cenário epistêmico, moral, é de posse material, de valores dos mais diversos, de qualquer coisa. Qualquer coisa. Epistêmico é até a idade, para você ter uma ideia. Se eu tenho 20 anos, e eu acho que eu ter 20 anos é melhor, ou eu tenho mais acúmulo do que uma pessoa com 10 anos, é pensamento econômico. Não é mais pensamento político. Você não está num berço de igualdade. Não tem mais equidistância. Você tem mais idade. Você tem mais alguma coisa. Entendeu? É muito sutil. Por isso que eu falei. 99,9% não funciona no político. É econômico. É praticamente sempre econômico a vida. Então, mas quanto mais próximo do político, melhor as relações são, menos sofrimento tem, mais harmonia nas relações, mais equilíbrio. Essa é a ideia. O religioso, que eu fiz meio que no impulso, porque eu sou uma pessoa meio idiota, devia ter pensado nisso antes, mas acabei pensando depois só, ele encaixa como o lado positivo do econômico. Onde nasce a verdade. E nasce a fé e a crença. E nasce a verdade. O conceito de verdade é religião. Você pensar, mas existe verdade científica? Existe verdade científica, a ciência é religião. Existe verdade matemática? É religião. Existe algum tipo de verdade? É religião. Verdade na filosofia? É religião. Você existe? É religião. Entendeu? A religião é muito complicada também. Mas voltando. O pensamento religioso, o pensamento cultural religioso, ele não necessariamente acumula. Ele pode ser um pensamento não hierárquico, ao contrário do econômico. Ele pode ser simplesmente uma relação de harmonia, de distribuição e de convivência com diversos perfis religiosos, de maneira igual. Ou seja, a verdade, a crença e a fé, não necessariamente são cumulativas. Entendeu? Não é que nem você falar, eu tenho mais, então eu tenho maior qualidade, ou eu tenho mais alguma coisa. Isso é economia. Outro final. Então, o religioso, ele ainda é o positivo, que é você ter uma verdade, ter uma crença, ter uma fé. Positivo no sentido de que o significado e a qualidade é aplicada na realidade com propósito e direção, e orientação, religião é o que orienta. Moral não orienta. Ela dá dinâmica de espaço. Ela te coloca num ponto dentro do universo. Entendeu? Ela literalmente te coloca num centro. Ela te dá um eixo. A religião é eixo. Entendeu? É isso. Política não consegue dar eixo. Política, ela equilibra as relações, mas não necessariamente ela dá um eixo. Mas se a política for uma política de verdade, que para além da justiça e da liberdade, tem uma crença e uma fé na justiça e na liberdade, é tanto político quanto religioso. É os dois pensamentos ao mesmo tempo. Indo para o científico. Científico é muito peculiar. Muito peculiar. Porque ele é neutro. Assim, em essência. Porém, logicamente, que ele vai se comunicar com o econômico, com o moral, com o religioso, que faz parte. Ele vai ser constituído por linguagem, por sensibilidade, por emoções, por filosofia, por racionalidade, por não sei mais, um monte de coisa que eu fui falando nos outros vídeos. E por instintos, por consciência, autoconsciência, por intelecto. É um pensamento cultural por excelência, o científico. Mas o pensamento cultural científico, ele é o princípio regido pelas estratégias. É quando o intelecto faz, se relaciona com o causa e efeito, se relaciona com o vício das sincronias energéticas. Por exemplo, se eu soltar uma pedra, ela cai no chão. Se eu soltar uma pedra de novo, ela cai no chão. Você fez isso duas vezes? E você entendeu que aquilo funciona desse jeito? É um entendimento que faz com que você compreenda o mundo. O entendimento puro nasce na ciência. É tomar ciência. É quando a consciência se torna consciente e, para além de consciente, planejadora, estratégica. Onde ela aplica um passo à frente. Ciência é um passo à frente. A vida é como se fosse no presente pleno. A ciência é aquilo que enxerga um passo à frente. É aquilo que faz estratégias em relação ao que pode acontecer no instante seguinte. E ela tenta controlar ou prever. Ela é tipo... Não necessariamente controle no sentido agressivo, mas controle no sentido de que curioso. Controle artístico. Controle da curiosidade. Controle das coisas que se repetem. Ciência é estratégia. Toda vez que você criou uma estratégia... Tipo... Eu planejo fazer comida às duas da tarde. Eu faço... Como eu faço comida? Eu uso ferramentas. Ciência é usar ferramentas. Ciência é usar estratégia e ferramentas. É criar estratégias e usar ferramentas. Ponto. Isso é a origem da ciência. Isso é a essência da ciência. Para sobreviver, você faz isso. Não é necessariamente humano. Mas nem todos os... Digamos que o campo antropocêntrico é o campo de você usar ferramentas para além do seu corpo. Para além das suas mãos. Para além daquilo que você possui. Tipo, roupa é ferramenta. Óculos é ferramenta. Parede é ferramenta. Porque foi feito com... Enfim, você construiu alguma coisa para além do seu corpo. Todo ser vivo que constrói alguma coisa para além da utilização do orgânico. Ou seja, para além do instinto de sobrevivência e da utilização de tudo aquilo que compõe o corpo da identidade dele. Se ele estiver efetivando algo para além. Se ele estiver efetivando o uso de ferramentas para além. Ele está fazendo ciência. Quem utiliza ferramentas? Corvos utilizam ferramentas. Eu acho que formigas utilizam ferramentas. Muitos e muitos mamíferos utilizam ferramentas. Os mais avançados. Estratégias. Quem utilizam estratégias? Inúmeros. Inúmeras, inúmeras espécies. Todas aquelas que utilizam estratégia. Que tem uma espécie de orientação. Não necessariamente religiosa, mas uma orientação sensitiva, sensorial. Uma vontade e uma evolução de preservação de si mesmo. E através disso utiliza mecanismos de tentativa de moldar a realidade. De coadunar a realidade em uma forma necessária e desejada. É ciência. É pensamento cultural científico. Logicamente que o grau de cultura de outras sociedades, de outros seres vivos é menor. O grau humano é elevado a décima potência. Eu não tenho a minha ideia de que número vai dar isso. Pega um número qualquer e eleva a décima potência e eleva isso mais a décima potência. Esse é o grau de adaptação e de capacidade científica de um ser humano. Tudo que a gente faz é utilizar as mesmas matérias que existem na realidade e reformular a forma delas infinitamente. Logicamente que infinito tem limite. Mas é um limite muito, muito grande. Então vai até onde a gente consegue. todos os tipos de roupa todos os tipos de manipulação de vidro, de metal a técnica que se usa ciência é utilizar técnicas também. É utilizar as técnicas junto como técnicas ferramentais. É como se as ferramentas não fossem só os objetos externos mas a ferramenta é o próprio corpo. É você otimizar a potência do seu intelecto a potência das suas ferramentas físicas. Por exemplo, o que é uma coisa que é ciência que as pessoas não consideram que é pensamento cultural científico arte marcial meditação pensamento cultural científico deixa eu ver não sei hábitos regras do seu cotidiano tipo jantar pontualmente às duas horas e não sei certos alimentos que você come para você ter certos resultados no seu humor na sua nutrição ciência pura cozinhar ciência pura a ciência estratégica é tudo aquilo como eu falei que você usa o meio para tomar uma forma mas você pode usar a si mesmo como se você fosse o meio para tomar uma forma e assumir uma forma o seu próprio corpo a sua própria identidade ou seja se como é que é a palavra se moldar se adaptar se reformular se reconstruir quando você reconstrói o seu próprio corpo quando você utiliza as suas próprias energias para mudar a sua própria forma seja a forma de pensar seja a forma de agir seja a forma de seu como o seu corpo funciona através de ações estratégicas e usando ferramentas para isso moldando a sua realidade interna ou a realidade externa como é moldar o mundo moldar a sua própria forma de existência é pensamento cultural científico é pensamento estratégico é pensamento que vê certos efeitos entende as complexidades do universo entende como o universo funciona como o mundo funciona entende causa e efeito entende circunstâncias e eventos entende propósitos no sentido de daí vai para o campo da religião vai juntar vai juntar porque campo do pensamento cultural científico é a junção do campo religioso com a junção do campo moral com a junção do campo político com a junção do campo econômico com os outros campos sendo utilizados o racional, o filosófico o artístico o sensitivo o emocional o sensitivo no sentido sensorial a linguagem acho que são esses que eu fiz nos outros vídeos tudo isso compõe a teia existencial da cultura humana compõe a teia do tecido social e onde os indivíduos aplicam as suas potências e forças e quando eles aplicam as suas potências e forças eles aplicam pensando culturalmente cientificamente ou seja pensamento cultural científico é muito natural assim como todos os outros não tem hierarquia assim a gente vai criar hierarquia no sentido econômico porque é o pensamento econômico que gera essas distorções mas toda criança é um inferno de cientista a gente nunca mata a nossa ciência a gente só adormece ela deixa ela anestesiada mas todo tipo de trato com o ambiente nem que você planeje organizar a sua mesa para você ter uma disposição estética mais fácil para você pôr a mão e tais ferramentas utilizar com tal velocidade isso é ciência cara é ciência espacial entendeu é construir é uma ciência construir prédios construir casas construir arquiteturas das mais diversas sejam arquiteturas do campo externo que é mexer com a natureza seja desmatar infelizmente é uma ciência que gera várias consequências ruins mas destruir a natureza explorar a natureza mudar a forma da natureza represar um rio ou mudar o curso do rio alagar áreas fazer agricultura é ciência agrônoma ciência pode ser ciências humanas ciências exatas ciências biológicas ciências aplicadas na psicologia ciências cognitivas ciências religiosas ciências dos mais diversos tipos você pode pôr ciência em tudo aquilo que o humano faz de maneira estratégica e com ferramentas ferramentas cognitivas ferramentas racionais utilizar a buzina que está passando aqui do cara que vende algodão doce por exemplo ciência sonora mas enfim você pode utilizar espero que o microfone esteja estourado você pode utilizar o seu pensamento científico infinitamente ao você interagir com a sua realidade ou com a realidade a realidade ela é a vazão o laboratório nosso que a realidade é o todo a realidade é tudo que está ao redor às vezes acontece a ciência ganhar um nome específico e virar uma carreira específica uma formação específica onde o cara aprende habilidades específicas para conseguir resultados específicos ele vai para química ele vai para física ele vai para engenharia ele vai para sei lá onde e ele ganha um nome de cientista pesquisador mas como eu falei aí já vira econômico aí vira pensamento acadêmico vira exclusão vira hierarquia vira integral vira injustiça vira privação de liberdade vira sociedade sociedade desorganizada e caótica mas todos tem essa pluripotência científica é natural é natural logicamente que vai ter os egos ah um humano um pé no saco cara ser humano um pé no saco até eu eu sou um ser humano eu também sou um pé no saco eu não estou dizendo isso alheio a mim mesmo mas enfim pensamento cultural científico é tudo aquilo que faz com que a nossa realidade seja o que ela é hoje a gente dominou o fogo dominou a roda criou a roda dominou a moldagem mineral a moldagem com barro trabalha com argila no caso a gente trabalha com metal a gente trabalha com vidro a gente trabalha com tudo aquilo que é matéria a gente trabalha com com a coordenação política na ciência política para organizar a sociedade para fazer a sociedade girar a gente criou um relógio uma grande engrenagem que funciona muito bem chamada sociedade a sociedade é científica 100% científica e para escola é ciência de ensino ciência educacional onde você tem uma estratégia de ensino onde você tem ferramentas de ensino onde professores são ferramentas de ensino é lindo mas é trágico é lindo e trágico é muito trágico o quanto que a gente acaba escravizando um ao outro no pensamento econômico por causa das das do como a gente aplica a moral o do como a gente desenvolve essa aplicação da moral torna a ciência um projeto de domínio tomar a ciência um projeto de poder poder é ciência também a ciência é neutra mas ela pode ser utilizada infinitamente para tipo n vontades n interesses então tudo é ciência assim tipo tudo é estratégico vou fazer como eu falei qualquer coisa que você for fazer cara você planejou um passo a frente você teve essa percepção do passado esse entendimento junto a relação com o meio e a relação consigo mesmo e tentou mover o seu braço planejando o que vai acontecer com ele e efetivando uma ação estratégica usando si mesmo como ferramenta também é ciência mas usando algo mais como ferramenta é mais ciência ainda é ciência com mais potência isso é pensamento científico cara fazer filosofia é pensamento científico também que é um modo de você organizar palavras um modo de você fazer o que? reformular remoldar as coisas fazer estratégias tentar controlar ou tentar prever coisas manipular tentar interagir com a diversidade da realidade ao criar a realidade com ferramentas específicas que são ferramentas de linguagem ferramentas de conhecimento ferramentas passadas geração em geração na teia tempo e espaço na teia do tempo e espaço histórico humano bem mais ou menos isso de um modo ou de outro esse é o vídeo que finaliza o sistema e ele organizou eu acho falta coisa acho que falta coisa nunca está perfeito se vier na teia de eu fazer um para além da ciência eu faço que vai ser um outro número eu não sei qual número está mas provavelmente vou fazer mais anexos se for fazer porque geralmente vão encaixar dentro desses englobamentos tipo pensei em alguma coisa específica vou enquadrar ele dentro do campo da ciência pensei em uma coisa específica vou enquadrar ele dentro do campo da sensorialidade ou da emotividade ou da racionalidade então eu vou usar isso como caixinhas para deixar como conceitos mais amplos mas se caso eu tiver que criar uma nova caixinha eu crie uma nova caixinha mas se tiver que ter algum novo anexo provavelmente vai ter algum novo anexo normalmente o anexo vai surgir se eu for interpelado por alguém se alguém falar olha tem um problema aqui vou te cutucar porque sim porque está errado isso aqui porque tem isso isso e isso porque você ignorou isso e isso porque está errado isso aqui aí eu vou ter que posso vir a responder se eu quiser responder porque aí já é um pensamento econômico vou fazer uma competição com o cara mas aí eu posso ampliar um pouco só para debater um pouco mais um anexo aqui ou ali mas em tese esse aqui é a capítulo final do sistema então o sistema de filosofia viva segmento de filosofia viva o sistema de filosofia comportamental filosofia comportamental pensamento não filosofia comportamental em geral e focando em alguns momentos e no momento do pensamento cultural que é o que dá mais da metade do sistema que desembocou em todas essas outras coisas e até o pensamento cultural acabou ficando subdividido porque ele tem um pensamento cultural mais instrumental mais ferramentário que é o resto e do moral em diante ele começou a ficar mais diverso porque criou uma espécie de ramo que dá ponta de raiz que dá vários ramos foi meio indireto isso mas é isso aí pessoas obrigado por me ouvirem e até um próximo vídeo de filosofia de opção de criação de personagem de anime não sei tamo aí falou pessoal obrigado por quem viu até aqui e quiser comentar quiser ficar bravo quiser ficar feliz não sei tá livre aí isso aqui é só farinha pra quem quiser interagir e moldar com o seu intelecto científico e isso é ferramenta né isso aqui é só pedra você constrói o que você quiser com isso é matéria e é isso falou pessoal até mais